O entrevistado do dia Olha, Percival Henrique é um cara muito dinâmico, que eu conheço ele desde a adolescência quando na época da ditadura nós juntos reconstruímos a união pessoense de estudantes secundaristas ele muito inteligente, foi galgando espaços e hoje ele, além de empresário, dono do provedor BR-27 provedor de internet BR-27, ele também é presidente da Associação Nacional de Inclusão Digital então eu vou começar já falando por aí, Percival, em termos de Brasil nós somos no mundo digital analfabetos, semi-analfabetos ou em alfabetização? Boa tarde, nós somos aqui exatamente o retrato do mundo eu acho que tem uma, primeiro boa tarde a todos, bom dia, boa noite esse programa repete várias vezes, então você, bom, Redécio, é um prazer imenso lembrar da nossa adolescência, bons e grandes tempos aqueles então, o Brasil, eu acho que tinha um termo que era Berlíndia, né? Bélgica, Índia é porque se você tem, por exemplo, a melhor internet do mundo na Avenida Paulista você tem a pior internet na periferia de São Paulo eu não estou nem falando dos rincões, a gente está falando aqui nesse instante nós estamos falando, por exemplo, de Santa Rita, né? estávamos falando de Santa Rita, estávamos falando das cidades dentro do município, das comunidades e tal que não tem sequer telefonia celular, né? aí você tem, por exemplo, uma internet razoável em alguns locais de João Pessoa por exemplo, Manaíra, Intermares mas nas áreas nobres nas áreas nobres, porque isso tinha uma lógica, que era a lógica das operadoras em que você leva a internet, onde as pessoas podem pagar mais e na hora do governo fazer o leilhão, e todos os últimos governos havia sempre uma discussão entre o pessoal técnico e entre o pessoal da Ministério da Economia porque um leilhão, por exemplo, ele poderia dizer olha, você vai botar, vai ganhar uma frequência de telefonia celular mas você é obrigado a colocar a internet então você pega o filé, que é a Avenida Paulista mas pega o osso então pega o osso e resolve o osso contraditoriamente agora no governo Bolsonaro, você sabe que eu sou um cara de esquerda, tal, tal, mas eu foi candidato, foi candidato a vice-prefeito agora no governo Bolsonaro, o leilão do 5G ele faz isso que a gente sempre quis ou seja, se prevalecer o leilão da forma que está ele obriga as operadoras, a quem ganhar a colocar o 4G, pelo menos na grande maioria do território nacional então você está elogiando o edital do 5G estou elogiando o edital do governo Bolsonaro e também não tem nada de novo, né? ou tem? não, eu estou dizendo o seguinte que na época que o ministro da economia na época dos ministros da economia governo FHC, governo Lula, governo Dilma nunca se conseguiu isso e eu até, como o leilão não saiu ainda pode ser, porque é o seguinte quando você bota mais quando você sobe, bota mais obrigações cai um pouco o interesse então aí, aí não vai ter muita disputa então assim, ao invés de você arrecadar não sei quantos bilhões, isso arrecada menos é provável que no apagar das luzes o governo, como não saiu o leilão ainda tire essas obrigações para que as operadoras possam botar mais dinheiro mas se tira as obrigações o pobre é quem sai e perdeu como sempre saiu então, por enquanto da forma como está eu estou elogiando o governo Bolsonaro mas você acha que não se sustenta? não, eu pelo que eu vejo eu estou esperando porque assim as pessoas que estão envolvidas nisso por exemplo o presidente da Anatel o Leonardo Euler que é meu colega lá do CGI sinalizam que não tem sinal verde para fazer e aí, como aconteceu também um fato novo que não tem nos voos anteriores que foi a pandemia o que acontece? a pandemia, ela trouxe uma revelação deixou mais cristalina esse abismo porque quando você achava que a internet era só usar WhatsApp qualquer um usava com uma internet pré-paga ruim, não sei o que que pegava eventualmente você mandava mensagem daqui a pouco não estava pegando quando pegava mensagem ia chegar aí quando você coloca todos os estudantes para estudarem em casa e que você vê que mais da metade ficaram sem aula aliás, aqui me permita fazer um elogio ao governo da Paraíba vou fazer um elogio o seguinte a Paraíba recebeu um prêmio por seu estado que mais conseguiu que mais conseguiu colocar alunos no modo virtual ou seja, mais eficiente então o governador João Azevedo o secretário Cláudio eles tem um grande Cláudio inclusive que é meu colega lá no CGI também no conselho de jeito da internet entende da coisa e foi de cabeça isso aí eu acho que ajudou o fato de ele ser do ramo também também ajudou o fato de ser do ramo então não é um político que você chamou para ser o cara é um cara técnico e tal inclusive você tem ideia para você ter ideia lá no CGI o CGI é o que? é o comitê gestor de internet do Brasil é quem cuida da internet é um órgão que tem 21 membros são nove de governo ministérios o Cláudio por exemplo representa lá o conselho dos secretários de ciência e tecnologia eu sou um do terceiro setor tem também as empresas e tem também a academia as universidades estão lá então é um conselho de alto nível que faz recomendações uma das recomendações que nós fizemos esse ano aliás o ano passado 2020 assim maio 2020 uma série de recomendações inclusive uma delas era fortalecer o ensino online então porque criou só disputa que muita gente não vou investir não porque a gente vai votar presencial a gente tinha um panorama que assim e se não votar então a Paraíba seguiu e daí ganhou esse prêmio merecidamente porque aqui foi menos ruim do ponto de vista do prejuízo não vou dizer que a Paraíba foi o melhor do ponto de vista de se destacou mas muitos alunos muitos alunos ficaram sem internet principalmente escolas municipais escolas cidades que não tem ficaram sem internet sem estudar porque não tinha internet porque não tinha condição então isso é uma questão que refletiu voltando a relação ao centro interior provavelmente tenham impactado e aí provavelmente passe essa questão do leilhão porque se viu na prática o quanto é prejudicial para o país você não ter todos minimamente conectados no mundo onde se depende 100% da conexão e da tecnologia e hoje em dia desculpa hoje em dia antes só para eu vou para você hoje em dia o cara tudo é do celular muita gente agora nesse momento está ouvindo rádio com o celular muita gente está vendo Netflix está vendo filmes estudando mas deixa você trazer a sua pergunta Exatamente isso que eu ia perguntar a festival porque hoje uma matéria na TV Globo falava justamente sobre essa questão de pessoas ainda não terem muito embora a pandemia pudesse até incrementar que as pessoas pudessem na realidade ter uma aproximação ou então ser melhor apresentado a um celular digamos assim minha pergunta é simples estamos bem conectados não a minha resposta é direta e eu explico em três eixos primeiro a gente e até eu inclusive eu comecei a questão dessa questão de tentar conectar as pessoas em 2001 2002 quando estava começando a internet a gente começava a despertar e a primeira coisa que vinha até lá 2010 quando se criou o plano nacional de banda larga entendia-se que se você botar a sua conexão na casa do cara já estava resolvido mas aí aprendemos a gente fez inclusive experiências práticas aqui no na Barra de Ibuamanguá porque pegamos uma comunidade que não tinha nada nem telefone celular nem telefone fixo nem nada colocamos internet colocamos o pessoal do mestrado uma mestradora de mestrado mas um outro doutorado fizeram dois trabalhos sobre qual o impacto que acontece quando você chega com a tecnologia chegou com a tecnologia lá e tal e a gente acompanha uma dessas crianças até hoje que saíram de Barra Esquerra e estão terminando o curso em Mamanguá para terminar o curso de computação por exemplo mas o que eu digo é o seguinte você precisa de três coisas precisa da conexão obviamente precisa ter o equipamento hoje você tem muitas crianças que esperam que o pai chegue em casa para usar o telefone do pai para assistir aula ou sei lá e você tem que ter o letramento digital isso aí você exclui mesmo os nativos tecnológicos você pega um bebezinho que você entrega o celular e quer passar lá já foto hoje não é a mesma coisa como uma pessoa que nasceu antes da década antes de 2010 ou antes do ano 2000 ou mesmo essas pessoas que estão nascendo agora mas não tem equipamento então você tem que ter o equipamento tem que ter o letramento digital inclusive para que você não faça o mau uso da tecnologia porque primeiro ali você é mercê de ataques hoje pela manhã eu estava até escrevendo um material sobre o hackeamento de humanos a gente falava muito de engenharia social o hacker vai invadir o computador o hacker hoje invade a sua cabeça o hacker hoje ele manda uma mensagem para você dizendo olha eu preciso que você acesse sua senha acesse sua conta no banco porque o seu salário foi bloqueado aí bota uma página que parece quando o banco acessa lá coloca os dados ele rouba os dados vai na mente existe a modalidade de sequestro que é o Hans Sueli todo mundo vai falar muita gente fez isso sequestra a conta sequestra mas o Hans Sueli por exemplo o cara entra na empresa rouba primeiro os dados depois ele rouba o dado nenhum vale mais nada porque antes antes ele só embaralhava e deixava disponível e ia cobrar o resgate agora ele faz cobrava o resgate já fizeram isso coitro já agora o Hans Sueli 2.0 é o seguinte porque o que a gente disse na área de defesa olha faça a cópia dos seus dados faça o backup aí o bandido entra no seu computador embaralha tudo e diz desce agora tudo que você tem lá está perdido bestão está perdido não porque eu tenho aqui guardado para a audiência de segurança restabelece seus dados perde mais ou menos um dia de coisa está feito só que aí eles avançaram como é que faz antes deles escritografar antes deles embaralhar os dados eles copiam aí você diz ah bestão eu aqui tenho a cópia sim mas eu tenho as fotos de você conversando com fulano não sei o que e tal se você me der o dinheiro ou seja pegou a instação uma coisa era o sequestro depois a instação então dois crimes em um e isso é um negócio que avança aí quanto mais falta de letramento quanto mais falta de conhecimento mais você está vencendo isso então você avança no sentido que você precisa incluir digitalmente as pessoas mas incluir digitalmente tem que ser inclusão plena com essas três coisas a conexão internet o computador os equipamentos e o conhecimento a capacitação o treinamento que a gente tem uma importância a educação a educação o que a gente chama de letramento digital italo tem pergunta eu tenho mais perguntas sobre essa questão da proteção de cada computador né percival muita gente hoje em dia sai fazendo download de todo tipo de site que aparece e as vezes é assim que vem uma pegadinha quais são as dicas que você dá para os internautas seja de celular seja de notebook né tablet poder se manter protegido e não cair nessas pegadinhas de baixar um arquivo vulnerável que acaba comprometendo não só a segurança do sistema dele como também a própria privacidade né como você trouxe agora tem gente que vaza os dados em troco de dinheiro ou até mesmo de chacotar alguém fazer uma chacota vamos voltar tipo tipo cartão esse é normal cartão de crédito para negativados o cara vai logo para trás né se lascou deixa eu dizer uma coisa antes de tudo eu acho que tem muito a ver com a com a a questão humana com a questão da vulnerabilidade humana a determinados desejos por exemplo eu divido o ser humano em duas classes aqueles altruístas e aqueles mais ou menos egoístas eu egoísta em maior ou menor grau então por exemplo eu particularmente eu tento ser altruísta mas eu nunca fiquei interessado em ganhar dinheiro fácil porque nunca foi e eu não acredito nunca fiquei interessado eu estava vendo aqui os principais golpes que aconteceram no Brasil assim usando internet ou não lembra da questão do lembra da questão do Tenex Free sim lembro tinha e o cara ganhava dinheiro era uma pirâmide é as pirâmides lembra do Overstruis também você compra o cara de Overstruis você comprava o cara tinha 30 mil Overstruis vendeu 2 milhões e não pagou o que tinha de jeito aquele aí tinha aquele outro o site chamado 123 você comprava super barato ele primeiro ele montou um site entregava o botava uma geladeira por 50 reais você comprava ele comprava uma geladeira investia entregava na sua casa você dava um depoimento que comprou não sei o que que era para ele atrair aí o seguinte ele dizia como era importado levava 60 dias para chegar 90 dias aí ele montou outra pirâmide não aí no último 90 dias ele não entregou a ninguém e continuou vendendo ou seja pegou a grana e foi embora ou seja tudo nasce agora no bitcoin o último você está com dinheirinho aí seu dinheiro está parado ou a inflação não está rendendo venha dobrar seu dinheiro não existe não existe aí o cara vai lá os consórcios os consórcios não os leilões tem um leilão aqui eu tinha um sócio antigamente que ele chamava de galinha morta doido ah uma galinha morta o cara está numa situação rir ele vai vender por qualquer preço ele arrebatava né né ou ah vou comprar um negócio oportunismo né é então existe até esse espaço para isso existe até os leilões legais que ficam um pouco mais barato o hotel do tambaú foi comprado 40 milhões quando se imagina que valia 100 200 mas isso não é todo dia isso não acontece assim e outra coisa não faça sua vida em todos você tem uma economia tem uma poupança seja conservador não vá não existe vantagem porque se tivesse vantagem o mala que estava lá lhe oferecendo ele já teria pego primeiro exatamente agora eu quero fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade eu acho que muita gente tem também muito se fala em 5G certo muito 4G mas quando se fala em 5G quem fala pinta o 5G como uma coisa definitiva como o paraíso da internet eu até ouvi um depoimento que eu falei olha com o 5G o 5G é tão seguro que o cara controla um caça cheio de pomba num controle remoto é tão seguro Pé Silval é troque em miúdos o que é o 5G e qual a importância dele para a humanidade e os prós e contas olha historiando nós tivemos falando só de telefonia celular certo primeiro a gente está falando de telefonia celular tá eu passaria teria que ter um pouco mais para explicar o que é internet tá rapidamente a internet é o seguinte são cerca de 60 mil redes olha para o mundo todo são 60 mil redes 60 mil das quais 7 mil estão no Brasil mais 10% porque no Brasil eles inseriam muito pequenas empresas tal então essas redes tem um acordo e elas falam entre si então isso geralmente você ligou uma fibra uma outra tal ela chega eu tenho um ponto em conta onde troca as informações então a internet é isso tá né então para eu acessar uma rede lá nos Estados Unidos eu tenho que passar por várias outras e esses caminhos estão mais ou menos definidos né eles estão definidos e são 700 mil caminhos o que aconteceu naquele dia que o Facebook parou foi porque foram mexer lá e apagaram os caminhos que a gente chama de DNS então a partir daí eu não conseguia não tinha o endereço por onde eu chegar no Facebook eu digitava o Facebook e os computadores não sabiam o computador que eu estava acessando lá o meu computador de borda da borda da rede ele não conseguia como encaminhar o meu pedido para chegar até o Facebook porque aquela tabela aquele tabelão das 700 mil rotas estava sem os endereços do Facebook e aí passou quase 8 horas para se restabelecer foram mexer mexer errado estava tudo no lugar aí pioraram a situação é estava tudo no lugar só aí quando apagaram as rotas ele leva um certo tempo porque todos esses 60 mil redes precisam receber as rotas para quando eu peço a você ele ter o endereço para onde mandar o Facebook porque é por isso que alguns celulares entraram antes e outros depois porque quando o meu recebeu o endereço já estava ok foi basicamente isso mas demorou 8 horas os impactos disso e a importância exagerada que o Facebook passa a ter na vez as pessoas que se discutam estratégico de segurança nacional enfim de segurança da economia mas voltando para o 5G então o 5G nada mais é do que uma tecnologia da última milha porque essa é uma outra milha é aquela que vai é a última que chega até você então às vezes você está em casa você chega com a última milha com fibra então estou falando basicamente da do rádio que chega até o celular porque é que é importante o 5G porque ele consegue da torre do celular até o seu celular passar muito mais informação muito mais rápido mas para isso tem que ter as torres mais perto então ele faz um negócio como rádio cognitivo ele consegue de forma inteligente descobrir um sinal do outro mandar mais velocidade mas para isso é preciso que a torre do celular até o Facebook até o outro esteja também conectada isso é fibra ótica então significa que o 5G vai ser um acessório da fibra ótica agora porque falam tanto porque por exemplo o 5G tem menor latência ou seja ele é mais rápido para chegar então se eu estiver controlando um drone eu dou um comando para o drone e se eu estiver usando uma rede de 5G ele vai chegar no drone em menos de de um milissegundo e eu consigo por exemplo manobrar quase que em tempo real então é essa a questão então o 5G diz respeito a essa parte da internet que vai da antena até você toda outra internet e essa antena tem que estar ligada na fibra ótica que é o que tem de mais velocidade hoje eu precisaria ter um celular adequado para pegar o 5G não não sim não não só o 5G é o que é porque é tudo mais rápido é o que é uma banda mais rápida o seu não é 4G 4G antes você não lembra que é o 3G 3G aí depois você tem que comprar o celular que via com o 5G agora é o 5G agora é só porque é mais rápido agora há outras possibilidades com o 5G por ser mais rápido de você por exemplo botar ele no chão de fábrica ele controlar robô mas olha não é definitivo é o salto é o salto o salto foi grande entre o 4G e o 5G mas ele equivale por exemplo quando você tem o 2G que tem o Edge que tem aquele que aparecia em algum lugar ele aparece o Hzinho que não funciona nada aí você hoje quando olha para o celular está aparecendo 4G vai aparecer 5G é só mas tem que mudar as antenas o 4G também tem você tem que colocar as antenas do 4G internet é satélite Elon Musk que é um dos caras eu acho que é o mais rico agora do mundo que trabalha com tecnologia ele já mandou mais de 80 satélites ao redor do mundo a meta dele é botar mais de 200 o Google também colocou o Google colocou balões colocou satélites e tal para tentar criar uma internet mundial qualquer lugar do mundo que você tiver ela pega através do satélite como é que funciona isso funcionaria pessoal olha a gente aqui em 2015 a gente usou o Google trouxe aqui do IGF que ele trouxe para achar uma pessoa o Google mostrou os balões dele e os satélites dele internet tem satélite funciona só que tem limitação porque é rádio né é como então são vários satélites porque cada um gera um rádio e esse rádio tem que cobrir um parâmetro não é isso? sim mas eu tenho que para chegar de um lado para o outro mundo eu tenho que passar de um satélite satélite porque eu vejo um satélite o satélite vê outro satélite que vê outro faz uma malha a questão toda é que você tem que pensar em tecnologia como complementar o satélite o satélite não é melhor do que fibra 5G não é melhor do que fibra mas se eu estou andando na rua eu não posso ter uma fibra uma fibra ótica ligada em mim então vou precisar do 5G para ir até a fibra se eu estou no meio do deserto não tem fibra ótica chegando o satélite resolve então assim eu tenho que entender não é essa tecnologia então o 5G você disse muito bem tem muito mais propaganda e eles precisam fazer isso como fizeram com o 4G inventaram até o 4G o 4.5G 4.5 não existe né não existe mas assim inventaram porque é para dizer que é melhor do que o outro então assim o 5G é melhor do que o 4G é é é um salto mas eu por exemplo acabei de elogiar o governo Bolsonaro porque está exigindo na lei do 5G que bote 4G onde não tem nada exatamente porque onde não tem nada tem gente que precisa nem de 4G de onde o telefone pega por exemplo se eu for viajar aqui qualquer pessoa vai viajar aqui até São Bento passa lembrei de São Bento agora passa um monte de lugar na estrada que não tem uma ligação se furar o pneu não faz ligação ou pedir ajuda a polícia é um absurdo então ali precisa do telefone então no leilão de 5G tem dizendo isso não é que bote 5G nas estradas não mas para você ganhar o 5G e poder explorar o 5G então uma ou que deve ser caro você bote a internet pé de chinelo lá internet para onde não tem porque onde não tem aquela vai ser a melhor internet do mundo você precisando ligar para a polícia com o bandido correndo atrás de você querendo lhe assaltar e você precisando ligar para o federal numa estrada que não tem o 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 Mas, por exemplo, numa fazenda, mesmo usando o drone, mesmo usando máquinas conectadas, o 4G resolve. E não tem 4G nas fazendas do Brasil. 13h45. Outra questão. Não, não. Eu quero chamar um break. É melhor chamar um break. Vamos usar um break e a gente volta para o último bloco. Vamos faturar, já já voltamos. 360 graus. A imprensa que imprensa e a pimenta, a hora do almoço. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Servi é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós, da PlanServe, somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste, atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você. Por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite nosso site, plansevrh.com.br ou ligue 3225-4663. 27, 28, 29. Opera Paraíba é o programa de cirurgias eletivas do governo do estado. Em pouco mais de um ano, 7590 cirurgias já foram realizadas. Em outubro, mais de 2 mil cirurgias já estão programadas. Sendo 470 cirurgias gerais, 1310 oftalmológicas e 250 cirurgias infantis, que passam a fazer parte do programa. Governo do estado. Governo do estado. Eles deram a vida pelos filhos e netos enquanto tinham força e disposição. Agora, alguns sofrem um triste retorno. Maus tratos. No primeiro semestre de 2021, foram atendidas 853 pessoas idosas vítimas de violação de direitos. Não se cale diante de injustiças contra nossos idosos. Denuncie. Disque 1, 2, 3. Governo do estado. Somos todos Paraíba. Sabor de natureza, pureza cristalina, de rara qualidade, boa é Turmalina. Feita com o coração, já conquistou o Brasil. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Cachaça Turmalina da Serra, de areia para Iba, surpreenda-se, sem moderação. Minha mãe não viu um palmo diante do nariz. Mãe, please, passando a Diniz. João viu a Luana, mas era bem atriz. João, please, passando a Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. As maiores marcas que você já viu. Cai bem no seu rosto, cabe bem no seu bolso. Tio, please, passando a Diniz. Oh, please, passando a Diniz. Baby, please, passando a Diniz. Ótica Diniz, Rua Seguira Campos, no centro de Santa Rita. Baier, na Liberdade, próxima à Prefeitura. Óticas Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. A hora H, help, se a geladeira pifar. A hora H, help, se o seu carro quebrar. A hora H, help. Conheça uma de nossas lojas e saia do aperto hoje mesmo. Help Santa Rita, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, setenta e dois, centro. Vizinho ao Banco do Brasil, trinta, trinta e três, cinco, oito, três, oito. E help Baier, Avenida Liberdade, três mil seiscentos e cinquenta e cinco. Em frente ao Banco do Brasil, trinta e dois, trinta e dois, dez, doze. A hora H, help. Quer ficar bem informado? Ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas, bem apuradas e analisadas, com o olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba, blog do Dércio. Digite Dércio ponto com ponto BR. A verdade no lugar de sempre. Quem quer, tá sempre muito bem informado. E por dentro das últimas da política, sabe que o blog do Dércio é o lugar. Blog do Dércio. Digite Dércio ponto com ponto BR. A verdade no lugar de sempre. Tá pensando em construir, tá pensando em reformar. Atacadão Freire, veja o baixo como aqui não há. Atacadão Freire, Atacadão Freire. Material de construção é no Atacadão. Em Santa Rita, Praça Antenão Navarro. Antiga Praça da Rural, no centro. Atacadão Freire. Quer aparecer? Se você quer aparecer, grande público como BC. E seu produto oferecer, tá todo mundo. A Caju Conecta tem a mídia certa para sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncia aqui. Caju Conecta. Conecta. Fone nove nove um cinco meia sete três oito um. Comercial Caju Conecta ponto com ponto BR. Santa Rita tem a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste. A Cicrede Evolução. Empréstimos, financiamentos, consignados, crédito rural, investimentos e poupança. Cartões, maquineta, consórcios, previdência e seguros. Nosso atendimento é de excelência e você e sua empresa ainda participam dos resultados da cooperativa. Venha nos conhecer. Estamos ao lado do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho. Cicrede. Gente que coopera, cresce. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planservi somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste, atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você. Por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site, plansevrh.com.br ou lead 3225-4663. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. 13h52, a gente está conversando aqui com o Percival Henrique. Ele é presidente da Associação Nacional de Inclusão Digital e o papo aqui é um papo digital. Percival, a Paraíba, vamos trazer para a Paraíba. A Paraíba está bem servida nesse campo da tecnologia, da internet, da telefonia. Até uma CPI criaram na Câmara dos Vereadores. A CPI da banda larga. Eu queria, nós temos aí sete minutos, queria deixar você à vontade para você traçar para a gente aí, fazer uma radiografia, um raio-x da Paraíba digital, digamos assim. A Paraíba está inserida no contexto nacional, ou seja, com os mesmos problemas e as mesmas virtudes dos outros estados. Nós temos hoje cerca de 70% das pessoas incluídas, com conexão, que aí, a partir dessa reflexão que a gente fez depois da pandemia e até mesmo um pouco antes, nós consideramos uma pessoa que só para ter a conexão para estar incluída. Precisa dessas outras premissas, que ela tem das premissas para que ela seja incluída. Precisa ter equipamento, eu não considero que o cara que tem um plano de dados com franquia, que ele compra um pré-pago para as pessoas que estejam incluídas com a internet, que ela não consegue ver um filme, não consegue assistir aula, ela vai usar, acabou o dinheiro, acabou os dados. Então, do ponto de vista de internet com alta velocidade, nós temos muita gente, mas falta ainda muita gente ser colocada. A estrutura de fibra do estado é uma estrutura boa, porque houve muita concorrência, muita gente... A estrutura de fibra ótica, né? A estrutura de fibra ótica, que era essencial. O que eu não ia dizer, você fala de cinco jeitos... Mas chega em todas as regiões? Olha, chega nos principais eixos. Tá. O que está faltando muito é você fazer a ligação com esse menor, e você tem ainda municípios onde existem pequenos, pequenos grandes distritos, por exemplo, São Zanamata. Tá. É, Santa Gertúria e Empatos. Tá. São distritos enormes, mas que na regra anterior, como você dá a regra de obrigação, voltando a questão da obrigação, obrigou só a cidade ter internet na sua sede. Aí, às vezes, você tem um município, Alagoa Grande, por exemplo, tem no meio do município várias comunidades que não chegam nem celular. Em Patos, por exemplo, você falou que Santa Gertúria... Santa Gertúria não tem telefonia. Não tem telefonia. Não tem telefonia. A gente começou um projeto lá que tinha uns parceiros, tem uma torre nossa que nós colocamos lá no assentamento de Santa Gertúria e faz quase dois anos e a gente não conseguiu ainda terminar. Eu espero até que a gente termine e coloque lá o... Já conversou, tem conversado com o prefeito na boca? Eu tenho conversado com um monte de prefeitos ao longo, mas isso dependia também de avançar essa questão. Talvez agora, no leilão do 5G, a gente consiga, por exemplo... A torre estava cedendo para que quem ganhasse fizesse lá junto com a gente desde 2013, entendeu? Então, conversamos com vários prefeitos, mas não dependia bem do prefeito nem sequer do deputado. Talvez, assim, o deputado federal, Hugo Mota, pudesse ter dado uma força. Ele disse que começou alguma vez, mas ficou meio uma passão, porque às vezes as pessoas colocam a questão política local como premissa. Mas, assim, eu tenho, por exemplo, grandes elogios, por exemplo, a senadora Daniela, por exemplo, tem se envolvido e tal. A gente nem, digamos assim, comunga, digamos assim, dos mesmos laços partidários, mas eu sempre tenho feito muitas coisas... Não é uma coisa com o outro. É claro. Não, mas na verdade... É uma questão partidária. Não, mas eu estou falando de política mesmo. Eu estou elogiando a... A cultura. A cultura política com relação a essa questão da banda larga, que é uma pessoa que você conta, né? Então, a senadora Daniela merece elogios. Aliás, desde que ela estava na Assembleia, ela chegou, inclusive, a fazer menção honrosa para a Ani e tal. E a gente participa diferente, a oposição e tal, mas sempre é uma pessoa que eu tenho só elogios do ponto de vista do empenho dela nessa busca de inclusão digital, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta a você, mas já me veio outra. 33 minutos. Já me veio outra. A primeira que eu ia fazer no bloco anterior era com relação a essa questão dessa nova 5G, né? Se era mais comercial ou não. E a outra é... Essa API, a CPI da banda larga, já chamou você para dar uma contribuição lá, que seria interessante. Na Câmara Municipal, não. Eu conversei rapidamente com o vereador Adôme Zerra e aí algumas coisas a gente comunga. Primeiro, né? Você tem que entender que essa questão da telecomunicação é uma matéria privativa da União. Mas a CPI não está legislando. E, para fiscalizar, a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, todos os representativos têm a obrigação, inclusive, de fiscalizar. Ele não pode inovar, não pode criar uma norma, não pode fiscalizar. Então, eu acho que, nesse sentido, a CPI pode realmente levantar, se aquela norma que foi criada pela União, ela pode ser fiscalizada sob a ótica do direito do consumidor. Então, se existe uma regra, quem vai dizer isso é a Anatel, quem vai dizer isso é o sistema brasileiro de defesa do consumidor. E aí estão os procuradores municipais, estão a própria Câmara. Por exemplo, a Prefeitura gasta muito dinheiro com a internet das escolas. Houve, inclusive, acordos do ponto de vista de taques, que foi feito com grandes operadoras, em troca de obrigação, colocaram a internet da escola. Isso está cumprindo, a internet está chegando. Por exemplo, em São Paulo, o Comitê Gestor de Internet fez um convênio com a Prefeitura, que a gente tem um método de medição, tem umas caixinhas que coloca no lugar para medir. Nós fizemos isso para a Prefeitura de São Paulo. Então, isso seria uma matéria que a Câmara de João Pessoa tem legitimidade e tem o dever de fazer. Será que o que a Prefeitura está pagando de internet, será que é isso? Ou a Prefeitura de João Pessoa tem uma fibra ótica dentro da fibra do Estado que nunca usou. Será que não seria a hora de começar a usar isso aí? Então, são questões que precisam ser discutidas, que às vezes não usam por desconhecimento, porque está gastando mais aqui e ali e tal. Então, tem essas questões todas que têm que ser colocadas. E, obviamente, que a pandemia fez com que todo mundo pensasse nisso. E ainda bem que está fazendo, porque é um desafio muito grande e a gente só supera isso de geração de emprego, de questão melhorar a educação, de se recuperar minimamente dos impactos da pandemia. Não estou falando dos 600 mil mortos, que isso a gente vai passar muito tempo a se recuperar, mas, pelo menos, que tome algumas lições e encaminhe o Estado, o país, para uma rota de desenvolvimento, que aí a gente vai ter que falar também de energia, tem que falar de um monte de coisa, mas, principalmente, de educação, de condições, de inclusão digital, ela é essencial nesse processo todo. Que assim seja, viu, pessoal? Ok, 14 horas e a gente agradece a sua presença. A gente tem que trazer você várias vezes aqui para a gente abordar muitos assuntos. Vamos aí ampliar nossas parcerias. Parabéns a você pelo trabalho, o trabalho da Anid, o trabalho da BR-27, é isso? Que é o seu provedor de internet, que levou, inclusive, fibra ótica para lugares onde as grandes não quiserem. Por exemplo, aquela área do Valentina, eu sei que você levou... Irmã Dulce ali. É, você... Por exemplo, a área que ninguém quer investir, ele foi lá, investiu, trabalhando na inclusão digital. Muito obrigado, pessoal, pela sua participação.